Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí ao mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo da minha microempresa, Gudu Informática, serviços de informática com qualidade garantida para o pessoal aí de Curitiba e região metropolitana pessoalmente, ou em qualquer outro lugar aí com acesso remoto para instalação, remoção de software e tudo mais, certo? Com foco sempre em computadores, microcomputadores, notebooks e alguns Ione, não tenho especialidade em impressoras pessoal, apenas algumas configurações e troca de peça, tinta, toner, identificação do problema, certo? Mas montagem e desmontagem de impressoras, eu não tenho essa base, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem tranquilo, bem rápido aqui, eu quero ver se eu faço isso no meu canal, esse novo quadro aqui do Gudu Informática, implementando aqui no canal do Gudu Oficial, numa nova playlist. Então já se inscreve aí para não perder as dicas de informática aí, por toda semana, todo mês. E também ativa o sininho, coloca lá em 100% que vocês querem realmente aí aumentar a porcentagem, deixar em alta, né? Para você estar sempre aí seguindo, toda vez que eu postar um vídeo vocês já recebem as notificações. Hoje vamos falar de algo bem importante aqui, tá? Referente à questão de comunicação na parte da informática, usuário e analista, certo? O que que acontece? Vou pegar aqui um exemplo aqui do pessoal aqui, não é da Tech Lab, mas o que que acontece? O rapaz postou aqui, ó, que ele tem, né, essa dúvida aqui, ele colocou assim, ó, Tem alguém que entende de PC pra mim tirar uma dúvida? Porque ontem paguei pra colocar uma memória de 4GB, e são dois slots, mas só tá costado, costado que tem 4GB, caralho. Vamos lá, a imagem aqui realmente só tá mostrando que tem, né, 4GB. Aí o pessoal vai perguntando pra ele, cara, por que que você pagou pra alguém colocar um pente de memória a mais no seu computador? E o pessoal começou a tirar sarro, né, mas o que que acontece? Nem todo mundo que tem um computador sabe como mexer nas peças do computador, entendeu? Nem todo mundo consegue simplesmente tirar um pente de memória, colocar o pente de memória corretamente. Eu já vi várias pessoas que acabaram causando curto, né, por não saber colocar o pente de memória, ou colocou o pente de memória, tirou o pente de memória e não funcionava. Mas aqui não dá pra entender muito o que que esse rapaz tá querendo falar aqui. Tipo, ele pagou pra colocar uma memória de 4GB, e realmente só tá constando 4GB. Aí, o que que acontece nessa falha de comunicação? São dois parâmetros, ou ele já tinha um pente a mais e quer colocar mais memória, ou realmente a pessoa simplesmente, entendeu? Ah, ele quer colocar 4GB, beleza, vamos colocar 4GB. Tira o pente que tá lá, porque isso geralmente acontece com muita, mas com muita frequência. Entendeu? Se você chega e fala assim, ah, eu quero colocar 4GB aqui de memória RAM. Aí a pessoa simplesmente fala, você quer 4GB? Mas você quer, a pessoa não pergunta. Isso é o que acontece muito nas lojas do Brasil inteiro, né, o atendente ele não pergunta assim, você quer, é, colocar mais 4GB de memória RAM, ou você só quer ter 4GB de memória RAM na sua máquina? Eles não perguntam. Eles pegam a máquina, a pessoa falou que quer 4GB, eles vão lá e adicionam geralmente, a pessoa tinha um pente de 2GB, ah, ele quer 4GB, beleza. Ó, tá com 4GB, você pediu 4GB, entendeu? Aí o que que eu postei pra ele? Falei, cara, você tá com 2 pente de 2GB, você pediu pra colocar em 4GB, e você só tinha 2GB. Tá certo, quem pôs mais 2GB? Aí o que que ele falou assim, ah, então, por que quando a gente vai na loja reclamar, acontece isso? Então, o que que aconteceu? Ele foi lá na loja, reclamou e deu a entender que o cliente ou o usuário quer ter mais 4GB, e não só 4GB. Ou seja, se o cliente chega e fala pra mim assim, olha, eu quero mais 4GB, eu, né, eu aqui, o GUDU, vou colocar, além do pente que ele tem, vou verificar quanto de memória RAM tem na máquina da pessoa, porque às vezes a pessoa já tem ali 8GB de memória RAM, ou seja, a pessoa tem 2 slots apenas, tá, aí tem 4GB e 4GB, e a pessoa fala, ah, eu quero mais 8, tipo, a pessoa fala, ah, eu quero mais 4, tá, mas você já tem 8, você quer 12GB de memória RAM? Sim, aí você tem que vender pra pessoa um pente de 8GB, e fala, olha, você tem um pente, você tem 2 pentes de 4GB, o que eu consigo fazer pra você, como você só tem 2 slots, eu consigo te vender um pente de 8GB, não, mas eu só quero 4, daí vai ter que falar, cara, na tua configuração, não tem como colocar mais 4GB sem eu te vender um pente de 8, o que você precisa aqui é colocar um pente de 8GB, mais um pente de 4GB, entendeu? Porque as memórias, a memória RAM, os pentes pra slot de placa-mãe, elas funcionam dessa maneira, elas não funcionam de maneira diferente, então é isso que às vezes muitas pessoas não entendem, tá, muitos clientes não entendem que, se você só tem um slot de pente de memória, aqui geralmente as placas de entrada tem 2 slots, se você já tem 4GB aqui, e 4GB aqui, você tem um total de 8, como é que você vai fazer pra colocar 12GB aqui, se não tem como você adicionar mais 4? Você tem que pegar um pente de 8GB, e somar com um pente de 4GB, então o que acontece? Um pente de 8GB é mais caro que um pente de 4, então o cliente vai falar, nossa, mas você quer me vender 8GB? Daí você vai ter que explicar pro cliente, olha, a sua placa-mãe não é possível colocar mais um pente de 4, você precisa colocar um pente de 8 e um pente de 4GB, é simples assim, então às vezes falta esse feeling, essa comunicação aí de usuário e técnico, entendeu? Aí eu respondi aqui pro rapaz aqui, né, a citação, eu falei, ó, como eu expliquei, falta de comunicação, você precisa saber quanto de memória RAM teu computador possuía antes, e se você pediu pra pôr em 4GB, eles vão entender que é só 4GB, que é o que eu falei no começo do giga, e não que você quer mais 4GB, agora, se você já tinha 2GB e quer mais 4GB, é outra coisa, isso daí parece que foi apenas falta de comunicação. Então é isso, galera, espero que vocês tenham deixado bem claro aí pro primeiro vídeo, saibam se comunicar, eu espero que nesse vídeo eu tenha explicado certinho pra vocês, que eu tenha conhecimento pra ser uma comunicação mais didática possível, porque quando você pede uma coisa pro técnico e você não explica de fato, e o técnico também, às vezes, não é analista, né, eu sou analista, então eu analiso e faço perguntas para os clientes e para os usuários da informática, ficar afim de saber o que de fato o usuário tá querendo, né, que eu acho que ter uma boa comunicação é essencial, sabe, e prestar atenção geralmente até utilizando aí um português com ponto, com vírgula, né, entendendo o que a pessoa quer de fato, beleza? Então tá aí, o rapaz, como ele manda uma foto de 6GB, deu a entender que realmente ele queria mais 4GB, e não só ter 4GB na máquina, beleza? Do mesmo jeito que se vocês tiverem, né, uma quantidade de memória RAM, que nem eu expliquei aqui, se você já tem 8GB e você quer ter 12, você realmente vai ter que comprar um PENT de 8GB mais 4GB, não tem como o técnico tirar outro slot na sua placa-mãe, não existe isso, entendeu? Então, às vezes, os usuários chegam e falam assim, Ah, ele tá tentando me empurrar ali um PENT de 8GB, mas eu só quero 4GB, eu não quero comprar 8GB. Daí ele vai falar pro seu, olha, daí não é possível, porque a sua placa não suporta mais slots, entendeu? Então, geralmente, tem essa questão aí. Mas se você já tem 8GB, pra que você vai querer 12? Hoje em dia, a questão de quantidade de memória, tem que ver até se a tua placa-mãe suporta isso. Porque às vezes pode ser um notebook. Tem notebooks, não os atuais, mas existem notebooks de entrada que só suportam o máximo de 8GB de memória RAM. Beleza? Eu peço desculpa aí pela questão da comunicação dos cachorros latinos, mas é o efeito que a gente sempre tem aí, tá bom? Não esqueça de deixar o like, de compartilhar. E se a comunicação foi boa aí, deixe suas dúvidas aqui embaixo, que eu vou tentar responder num próximo vídeo, aí referente à questão de informática. Se você quer alguma consultoria, consulte nossos freços, mandem mensagens aqui mesmo, que eu entro em contato, ou até no Facebook, lá mandem mensagem privada, ou até no grupo, tá? Pra quem não sabe, aí eu tenho um grupo aqui da página também, tá? Tem aqui a minha página e tem aqui o grupo. É só clicar pra entrar e tirar suas dúvidas por aqui também. Beleza? Então, assim que você coloca o Gudo Oficial aqui no Facebook, né? Se você tiver Facebook, vocês vão ver que tem a página. Eu já dei um curtir lá na página, né? E depois que vocês curtiram, vocês vêm aqui e entram no grupo que eu vou aceitar a solicitação. Se vocês tiverem alguma dúvida e for, é tranquilo. É isso. Se não, aí a gente faz um orçamento e cobra aí, vê quanto é que fica pra prestar uma consultoria. Se você precisa montar, o que vale mais a pena, o custo-benefício e por aí vai. Belezinha? Então é isso. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!